Você me fez voar Sem tirar meus pés do chão Quando me fez viajar Com seu jeito de me olhar Faz assim comigo não Me deixou acostumar Fez eu me apegar E te pegar de jeito E de repente tudo virou nada Tudo acabou Contos de fadas Mas o tempo passou E o jogo virou Eu sei que você tá sofrendo Louca de saudade Quando eu aparecer Você vai tremer na base Porque não pode me esquecer Aí eu quero ver como cair a sua ficha E sem o seu amor nem a volta por cima Você vai se arrepender Você vai tremer na base E você vai tremer na base Você me fez voar Sem tirar meus pés do chão Quando me fez viajar Com seu jeito de me olhar Faz assim comigo não Me deixou acostumar Fez eu me apegar E te pegar de jeito E de repente tudo virou nada Tudo acabou Conto de fadas Conto de fadas Mas o tempo passou E o jogo virou Sai do chão Eu sei que você tá sofrendo Louco de saudade Quando eu aparecer você vai tremer na base Porque não pode me esquecer Simplesmente não consigo Aí eu quero ver quando cair a sua ficha Sem o seu amor nem a volta por cima Você vai se arrepender Eu sei que você tá sofrendo Eu sei que você tá sofrendo Louco de saudade Quando eu aparecer você vai tremer na base Porque não pode me esquecer Não, 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 não Aí eu quero ver como cair a sua ficha E sem o seu amor nem a volta por cima Você vai se arrepender Vai se arrepender Oh, outro dia Tchê, 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 tchê Quem gostou foi, Badudo! Obrigado! Prazer, viu?